Olha o que acontece aqui em Balneário Camboriú A boia de distância está lá longe E o cara está com jet ski Ele quase no meio dos banhistas O salva-vidas já gritado para ele Já buzinaram e tudo Mas ele não está nem aí Está vindo aqui na areia Aqui a pouco acerta quase uma pessoa Aqui na Barra Norte Aqui na Barra Norte